A neve branca brilha no chão, tem que ir a dar estranho O medo de isolar mesmo, que a lua já viu A tempestade vem chegando e já não sei Não conseguiu entender que eu sei Não podem vir, não podem ver, sempre a boa menina deve ser Encorri não tem fim, não é pra verão Mas agora vão Eu estou, eu não vou, não posso me assegurar Eu estou, eu estou, eu estou, é só ir pra não voltar Não me importa, porque vão falar Não sei se você está, quem tem Se eu não é mesmo, então manda Não sei se você me encontra Parece que eu tenho um coração Se eu não me controlo, não Não vejo o meu redor E olha a discriminação, os meus filhos me fizeram testar A sua vida, a minha filha, a minha filha Fim, 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 fim Fim, 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 fim Fim, fim, fim Fim, fim, fim Não vão me deixar chorar Porque sou eu E vou ficar Sem tentar viver Meu poder envolve o ar e vai ao chão Da minha alma que o reemprecendeu em transfusão O pensamento se transforma em cristão Não vou me arrepender do que fica pra ter Sem tentar viver 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 Sem tentar viver